Vamos pegar a nossa lista dos salves aqui, ó Muito importante, porque você vê Os caras apanha, 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 mas não arrega Então por isso que o salve aqui vai direto, ó Pro Júlio César, que isso? A gente tá aqui pra mandar o salve E aí, o que você me diz? Vamos mandar o salve depois aqui pro José Diniz? Vamos, então beleza, porque o próximo salve aqui, ó Ô louco, o negócio é mais longo na pegada O salve é direto pro Camarguim Pra banca dele, que se chama Caixa Preta Capixaba Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação, até o próximo vídeo e é nóis Vocês acham que vai ganhar, né? Eu tô na porta de saída Pra te espancar também Aê, parceiro! Esse daqui quer o Fri Aê, parceiro! Esse daqui quer o Fri Já aproveitou que perdeu E não entra mais aqui Cê quer meter o louco? Aqui na função E se enreveu de novo Cadê o maior campeão? Realmente Agora você sabe que eu não tenho zelo Você perdeu o bucante Cê perdeu o punhão Você sabe essa dupla é o seu pesadelo Agora cê falou que ele é o maior campeão Eu vou te explicar Maior da aldeia e do coliseu Faz um favor, se põe no seu lugar O maior que não sei quem Esse é um comédia por filme de ação Por isso que você sempre perde o bucado E fica na frustração Você vai tirar o moleque do palco Vou ficar aqui fora, já era Pode ficar com o ringue pra você Quem é galera sempre é galera Uou! Tá suave, pode ir lá Vão, 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 vão Vão, 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 vão Vem essa... Situamos essa cultura Porém na rima que eu vim vergar sua costura Jack em rimando camarada você é pateta E postura na rua não é só ter a coluna reta Por isso, vir na sua cara sua rima é escoliótica Eu solto a luna reta sua rima escoliótica Oooooooo Foi o que foi aquele problema Esse que é seu problema, você batalha contra mim, não desenrola nos temas Aí, no final você perde, faz uma brincadeirinha Só que o black é que nunca perde a linha Porque eu empino o pipa, sou cria de terreiro Você não perde a linha, e se o carril é o inteiro O que mal foi, madoma? Sabia agora do toma? Ele ganhou o primeiro round e já tava cagando o coma Depois falou de machigar, festa boa, é abstrato Você machiga igual chiclete, eu sou o chiclete que gruda no teu sapato Essa é a ideia Agora eu tô sem sapato, agora eu jogando tu pra plateia Tive que buscar você pra poder pisar em cima de novo Ele é o cara da mímica, o cara da cena O cara que rima com fé Tá bom, tem espada velha, matou sete da plateia com chulé Pode falar que a rima foi engraçada Mas quando eu tacar, vocês tomam o nariz Aí meu mano, tá ligado o que eu vou te dizer? Aí você, todo mundo tomam o nariz e começa a falar Que você vão rimar aí que nem o alê Calma, calma, filho que eu tô infeliz Por que que você tá rimando aqui? Pelo pico, você também é rimar tomando o nariz Tá ligado, mano, que eu vou te ensalhar Agora 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 eu vou te ensalhar E tá tranquilo, vai ser duradouro Não tá subindo a derrota pelo nariz, meu mano Então usa Nelsoro Eu não sei o mano, sabia que fica na mágoa Nelsoro pro nariz desse tamanho Vai ter que ser do tamanho de uma caixa d'água Meu mano, se liga, meu mano Que você é um trouxa Tem que procurar um bagulho pra botar no ouro Que vai ficar roxo Então tá tranquilo Esse cara zoou e só paga, mico Comer o nariz de uma caixa d'água O teu boné é uma lona de 5 3, 2, 1 Não, tá cheirando, gritando Vamos ver se você consegue pensar Você sentiu o aroma da revanche Vamos ver como é que é Eu espero Sentir o cheirinho de revanche Eu senti o cheiro de 1, 2 a 0 Você falou que você tá até ameaçando Mas tá ligado que você se fudeu Você quer cantar de galo Mas não esquece que foi o meu trio que venceu E você fala demais, meu mano Sabe que eu sou cabuloso Pode gritar, legal que você ganha um round Mas o dinheiro tá aqui no meu bolso O seu dinheiro tá aí no seu bolso Vamos, passamos assim Hoje você não vai ter que reclamar Compre um jurado pra passar de mim Demorou Eu vou te batendo E eu tô na pista Batindo e você E no cantinho Tudo perdeu Não deixe com capixaba O que é com paulista O que é com paulista, meu mano Sabe que nós embraza Deixa com capixaba O que é com paulista Quanto nacional São Paulo tem na casa Quanto nacional São Paulo tem Tem um Porque o futuro eu já vi Realmente não tem nacional Mas quantos prados você viu por aí Eu vou acabar contigo agora Você ficou falando muito mais Cê tá ligado que você vai triste ir embora Eu não falei porra nenhuma no Espírito Santo Não fica metendo rima louca Sujeito homem tem que assumir o que faz Então seja sujeito homem E não põe palavra na minha boca Tava começando o primeiro verso Cê disse Que ia me amassar Que cê ia vim em paz Mas eu te coloquei no seu lugar Como vice Sabe por que seu vacinão Eu vou te falar Que cê vai fazendo acontecer Fez a carinha Vai meter marrinha Quem bateu no prado Foi o Neo Nunca vai ser você Nunca vai ser você Mas é mentira Você é o puro osso Puro osso sou eu Que a morte tá na sua frente E sabe meu mano Que não fica no caminho Cê falou da rima Mano ela vim Que ela rima Marque tudo Tá rimando fraquinho Tô rimando fraquinho Mas mano Tá bom assim Eu faço isso do inicial ao fim Quem é você pra falar de mim Falaram que a morte era feia Mas eu não pensava Que era tanto assim Mesmo assim não tenho medo Te encaro Tá ligado Cusão Já ponto rima Não te aponta o dedo É Pode crer meu mano Deixa só eu te dizer Você pode até apontar o dedo pra mim Vai ter um pra mim E três dedos pra você Aê meu mano Na moral Esse aqui é o proceder Tão vendo você apoiar Corre não Corre não Tão falando pra você O meu parceiro tá equivocado Acho que você já ouviu errado Eles pararam Caralho cuzão Esse verso do Johnny É decorado Eu tava te comendo do outro lado Nunca corri mano Eu tô na sua frente Você é a morte Eu sou a vida Minha rima agora Acaba com o presente Casa pra limpar Comida pra fazer E uma corrada De som pra escrever Rex pra gravar Você acha mesmo que eu Vou perder meu tempo Deporando pra você Acabei contigo Nas minhas contas Três a cem Tipo Na trotada da Ferrari São cinco mil cavalos E todos estão dispostos A pisa no teu calo Eu sou em cima dele Porque pra te matar Na trega eu não tenho dó Pode pegar Todos teus cavalos de troia Que você vai sair Na sua eguinha Tocotó E mais de três Dois Dois Depois Discutei todo o verso Que cê mandou Por isso que dessa final É você que vai sair Até porque você citou Aston Senna Se cita outro piloto Você não é tão bom assim Aê Sinto assim Eu vou avante Calma, calma Não seja arrogante Mas daquele jeito O freestyle é minha laia Não é aguinha Pocotó Mete o pé O jogo pisa na lacraia Fica perfeito Falou tanta merda Ainda usou o meu veto É foda essa parada Agora sem a dura Eu sou a lacraia improvisado Em jogo de cintura Jovem de cintura Jovem de cintura Fistala é literatura O Zed não tem gordura Na sua vida eu dou um pause Valeu jogo de cintura Segura o EVE Agora assiste o preto Te dando aula de bounce Seguiu bem comigo que nessa eu tô na trilha Eu posso ser oitava paga Mas quando eu tô rimando eu sou oitava maravilha Tá ligado que pistola é prece Zed não é cash aí Valeu Alice O Zed acabou de abalar teu alicerce Salve essa rima pra não dizer o contrário Olha só, já pode Então fica com a sua maravilha Que na final eu tô trazendo a desgraça dessa noite É a tristeza que você enfrenta Que você nunca argumenta A rima é o fim É engraçado que eu sou Alice Você tem uma maravilha então eu tenho um país Certa que foi e é manjá Mas deixa eu falar Rimar não é manjada Nunca quer essa dada Agora desinfovendo Você é o maior Eu sou a índia observando Os portugães de hoje Não vai passar nem fudendo Eu tô tranquilo não E já assemelho Polícia eu vou avante Parece o bandeirante Querendo minha terra Em troca de um espelho Quando o barulho ali em cima Você não navega Mano, você é feira ou não flaca Essas ideias agora A gente pega e não flaca Porque se aplaude não passa Só tá tranquilo e calmo Né em casa Jogo dentro de você com raça Bota sua cara Que ela refém é nóis sabe Mas nóis arrebaixa Vamos mandar nós as rimas Eles querem curtir o clima Já sabem fazer o show E eles não se move pra cima Eu te derrubo na chuva de povo Desse jeito eu não tenho Mas mostra o meu desempenho A vida não é desenho Ai meu parceiro Chega no cem por cento Eu sou pra mais de cem Se você quer cem por cento Então você vai ver Mano, o namorado não vai se foder Vai me deixar no chão Eu deitado torre Mas não vai que você Vai ligar do que dá bala Agora você sabe, meu mano Eu vou te exterminar Você sabe, meu mano Que eu acabo com o time Então vem, bota o peito pra bala Eu cheguei devagar No primeiro que foi Meu quinto querer eu te lala Vai ligar do que dá bala Nós não vai parar essa ideia Que a data vai na cara Das tudo é a tabla Na sua cara Eu vou voar o peiro na plateia Foi boa intenção Mas você vacilou Claro, de novo Você tem que andar no chão Lá foi o melhor momento Que você rimou Por enquanto Eu já vi De todos os versos Você só forjou Você tenta ser pé Na mojinha Você tenta ser Você tenta discutir Aí mano Chaco Você tá letrado Mano que eu sei Vou tranquilão Agora acelerando Sabe que a certeza Eu sou o trem Então deita no chão Pra ver se você Acertou a ponte de banho Também Vai me dar bala Vai dar bala Prima tá dentro de casa A tua cara Também tá pra dentro E ninguém tá falando Cala, idiota Cala, idiota Cala, idiota Cala, idiota Cala, idiota Você tá sentindo Que tá bom no improvisado Cala, tá bom no improvisado Com esse bom brilho Vê só durado Com esse bom brilho Vê só durado É efeito Bom, bonita Aí de você Que não corre Então nem de botar pra frente Fazer efeito Bom, menor Com essa cara Na cara pra dentro Foi intensidade É efeito dominó Eu sou Johnny É o dominó Da frente É o primeiro Acair Cala Tem uma moral Aí meu intercalo Eu bato na sua mente Tipo martelo no prego Tava mandando bem Mas você se perdeu No teu ego Eu sou o primeiro Eu sou o primeiro Como ele fala que eu tenho um ego Se você te julgou A mina no insta Só pra aparecer Aí faz o meu irmão Fala tua boca Eu falo uma parada Agora eu tô escroto Aí o relacionamento acaba Tranquilão Eu faço aqui agora Até a minha irmã Eu não falei do teu relacionamento Mas a que você quer falar Admeto e proceder Já vou para ti A arte fez igual o Ant Eu não quero mais brigar com você 1 Respeita a mãe da minha filha, porra, vai pro inferno! Relacionamento acaba, mas sentimento é eterno Nada, mano, nada você herda O sentimento é eterno, Joyce, na moral Tu tá ligado, mano, eu vou rimando aqui na situação Falou que a mina te estranhou, só que você trabalha E na história foi você que saiu como... Você tá sabendo mais que eu da minha própria vida Nem me enfiei a Cristina Rocha, casa de família Aí, olha aí, meu amigo Eu tô chegando aqui a rima indígena Eu não respondo porque eu não falo em baleia indígena Olha só, minha nova, eu te falo, eu sou Me responda, aponta, teu pai me chegava O meu pai é cego, mas no bug, desculpa, tu não tem escolha Meu pai leu seu dente em bralho e achou que era um caderno sem folha Dá pena, tranquilão, porque teu pai não vê televisão Ele se嗑 eu momentos e te causou, ele se Chora, ele se Chora A agulha é muito doido, essa que é a levada Ninguém vê você na televisão, porque você consegue ser preto igual TV de ligada Essa merda explanou o que você fez Você que chorou, o pior é que foi umas três vezes Na atitude da Vick, é que eu falo mais alguns nomes Nesse beat agora encaixo, resenha do Mazana A piscina tava gelada, ele tomou banho com três machos Eu sou verdadeiro, tu, o Lico e o Lucas, foi lá pro chuveiro Sigo improvisando, o Bigão mostrou a bunda e o Rokak ficou admirando Tem, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais Você viu a bunda do Bigão, olhou pra bunda dele e parece um brigadeirão E é por isso que você vai pro necrotério O grito é vamo comer o Big Mike, ele levou muito a sério Ele veio até falar os bagulhos aqui na piscina Por isso agora o abro eu mantenho a disciplina E você, cê quer que eu falo, eu te bato Cê seca o rosto com a toalha que o Big Mike passou um saco Você que pegou o Big Mike, agora eu te arregaço Pegou o tio Fio e esse maluco ficou em pedaços Tá levada, não é tio Fio, mas agora eu te enfio a porrada Você que pegou o Bigão e mano não aguenta o baque Ele te passou a rola e cê falou, maluco, mano Você já apanhou de alguém na rua? Eu nunca levei esse desaforo pra casa, graças a Deus Mas aqui nós vamos ver os vídeos das pessoas que apanharam muito na batalha, meu amigo Isso também eu acho que eu nunca levei esse desaforo também pra casa Apanhar muito assim, eu acho que não Tem que sempre tá equiparado ali, né meu mano? O cara pode mandar muito bem, mas você tem que tá de igual pra igual ali Porque isso é muito bacana, você treina pra isso Eu quero agradecer o like que você já pode ter deixado aqui Se não deixou, deixa por favor, pra ajudar nós na meta de um milhão E eu também quero dizer que você pode receber um salve se você quiser É só deixar o seu nome aqui nos comentários E a gente pode mandar um salve pra você nos próximos vídeos aí que vem Porque tem vídeo todo dia Certo, quebrada? Muito obrigado